As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre meio ambiente a partir da perspectiva de uma jornalista ambiental que morou cinco anos na Amazônia e que defende que a crise ambiental que a gente está vivendo é uma crise espiritual. E aqui quando a gente fala de espiritualidade, assim como muito bem colocou o físico renomado Marcelo Gleiser nas duas vezes que ele teve presente na Casa Pirjã, não é uma espiritualidade necessariamente religiosa, mas uma noção de encantamento que a gente tem quando se depara com a imensidão e a beleza da natureza, algo que está presente na ciência desde os primeiros pensadores. A essa altura você provavelmente já conhece dados alarmantes sobre desmatamento das florestas, do aquecimento global e está acompanhando os recordes atrás recordes de calor e eventos climáticos extremos. Mas ao mesmo tempo parece que a gente está se dessensibilizando com esses dados e uma das soluções propostas pela nossa convidada é que a gente precisa aumentar a conexão emocional das pessoas com a floresta. E se tratando da Amazônia, isso precisa ser feito com urgência, já que ela está próxima do ponto de não retorno. Essa conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores brasileiros publicado nesse ano na revista Nature, uma das principais publicações científicas do mundo. O ponto de não retorno é um estágio a partir do qual se inicia uma transformação irreversível. E é por isso, inclusive, que tem florestas que estão ganhando direitos constitucionais equivalentes aos de uma pessoa. A floresta Loicedros, no Equador, por exemplo, se tornou recentemente um símbolo da luta global pela proteção ambiental a partir de um movimento jurídico que trouxe como base o conceito de direitos da natureza, uma tendência que vem ganhando força mundialmente. Em alguns países, como Nova Zelândia, Bolívia e Colômbia, existe um movimento chamado de jurisprudência da terra, uma abordagem legal e filosófica que reconhece a interconexão entre os seres humanos e outras formas de vida. E é nesse contexto que se conecta o trabalho da convidada de hoje, Karina Mioto, jornalista ambiental com mais de 17 anos de experiência, cinco dos quais na Amazônia, onde conviveu com o povo local e denunciou e produziu conteúdos sobre as agressões de áreas cometidas contra as vidas da floresta. A Karina é mestra em ciência holística na Schumacher College, na Inglaterra, especialista em ecologia profunda e fundadora do movimento Reconexão Amazônia, que tem como objetivo aumentar a conexão emocional das pessoas com a floresta. Além disso, ela já realizou dois eventos TEDx no Pará e acabou de lançar o seu primeiro livro, Changemakers, A Coragem de Transformar o Mundo, pela editora Bambual. Mas antes de chamá-la aqui, um pedido rápido para você, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e se você já ouviu algum episódio e gostou, deixe aqui uma avaliação de cinco estrelas no Spotify ou uma curtida, onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilhe esse podcast com aquele amigo ou amiga que você acha que possa se interessar. Bom, voltando aqui para o nosso papo, Karina, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade e seja bem-vinda ao Lab. Tudo bem, obrigada, Yuri. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, bom, parabéns aí pelo seu livro, como eu te falei em off, eu terminei de ler ontem. Muito bom, acho que você traz um relato pessoal sobre... Eu acho que ele se baseia no burnout que você teve na Amazônia, a partir disso, sobre percepções da importância do autocuidado para pessoas que estão querendo transformar o mundo, né? Sobre intuição, sobre sincronicidade, sobre espiritualidade. Acho que são vários temas muito bacanas que acho que a gente pode ir explorando aqui ao longo da conversa. Mas eu queria começar com um tema que me parece um dos pilares do seu trabalho, que é a ecologia profunda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando que você entrou em contato com esse conceito e o que que isso significa. Então, vamos lá. Excelente começar com essa pergunta, já que a ecologia profunda é a base de tudo que eu faço hoje em dia e acredito, né? A ecologia profunda é uma filosofia que surgiu na década de 70 através de um cara chamado Arno Ness, que é professor emérito da Universidade de Oslo, na Noruega. E ele trouxe... são oito princípios da ecologia profunda e ele traz provocações que nos convidam a refletir sobre a maneira como a gente tem se portado aqui nesse planeta. Ele traz uma abordagem ética, filosófica, espiritual, baseada em muitos estudos, mas também tradições xamânicas e indígenas de várias partes do mundo, onde o princípio que mais me toca, que é o primeiro de todos e que pra mim é o que inspira e embasa todo o resto, é de que todos os seres têm direito à vida, todos os seres são sencientes. Não existe isso do ser humano ser mais importante do que nenhuma outra forma de vida nesse planeta. Então é uma filosofia que tira o homem do centro da teia da vida, que vai totalmente na contramão do antropocentrismo, coloca a vida no centro da vida. Não existe uma espécie mais importante do que a outra. E isso faz com que vários conceitos simplesmente caiam, que são conceitos que a gente vem sendo desenvolvidos desde a revolução industrial, desde a revolução científica, com essa abordagem utilitarista da natureza, pra vida na terra, pra vida humana. Então todos os outros seres, hoje em dia o que a gente vive é, todos os outros seres existem pra prover as nossas necessidades. Não existe a menor consideração ética pela vida desses outros seres. E o que a ecologia profunda traz, que as tradições indígenas, eu quero muito honrar tradições indígenas do mundo já trazem é, ei, não é bem assim. Todos os seres têm direito à vida. Todos os seres têm direito ao respeito. Todos. Então a nossa situação, a nossa vida aqui nesse planeta, existe um limite, né? A gente pode ir até onde a nossa atuação e o nosso comportamento aqui não afete a vida dos outros seres. Então é uma filosofia que nos convida a lembrar de lembrar, né? Daquilo que sempre foi, é e sempre será. Ei, somos natureza, não existe separação. Ei, não estamos no centro da teia da vida. Não é tudo pros seres humanos. Por conta disso, por ser uma filosofia que traz ética, ela incentiva a ética, ela incentiva perguntas, questionamentos, ela nos convida a agir de uma forma diferente aqui. Então vou te trazer um exemplo pra ficar bem claro. Ecologia. Interação entre as espécies, nomes das espécies, consequências dessas interações para benefício humano. Ecologia profunda. Pouco importa o nome das espécies. O que importa é o nível de conexão e de respeito que se tem com todas as formas de vida e o questionamento do que estamos fazendo aqui e por quê. Existem três fases, né? Uma tríade da ecologia profunda. Ela começa com experiência profunda. É quando a gente desperta para o que está acontecendo no nosso planeta ou através do encontro com a dor do que se passa no mundo. A gente vê e dá aquela sensação de tristeza profunda. É uma empatia que a gente sente pelo sofrimento das outras pessoas, dos outros seres. Ou ela acontece através do maravilhamento. Eu vivenciei uma situação tão linda, tão maravilhosa que me fez virar uma chavinha interna e que me fez sentir, através de todas as células do meu corpo, o nível de conexão profunda que eu tenho com outras formas de vida e com os seres humanos também. Segundo estágio, depois que a gente tem essa experiência profunda, vem para o segundo estágio, que é o quê? Questionamento profundo. Então, no meu caso, a minha experiência profunda foi ter sentido, num ritual xamânico, o chamado da floresta e eu ter tido uma visão onde eu vi a Amazônia sendo queimada, sendo destruída, eu senti uma dor profunda com aquilo. O questionamento profundo é, vou me questionar, por que que estão fazendo isso? Por que que as coisas são assim? Por que que, apesar de tanta informação no mundo, a gente continua destruindo? Por que quando a gente sabe a importância da reciclagem, a gente ainda vê muitas cidades, a maioria das cidades do planeta não fazem reciclagem. O que que está acontecendo de errado? Tantas conferências das partes, das COPES que acontecem já há tantos anos, em muitos países, mais de muitos anos, por que que a quantidade de emissões de gás de efeito de estufa continua aumentando? O que que está acontecendo? Por que? Então, a gente começa a se questionar. E começa a chegar a respostas que, muitas vezes, não são as respostas prontas, fáceis, que um Google e que uma inteligência artificial podem tirar. São respostas que, muitas vezes, a gente encontra dentro da gente. São respostas que a gente encontra quando a gente decide pensar por si próprios, tá? Fora da caixa. Então, no meu caso, por que que continuam destruindo a Amazônia se a gente sabe da importância da Amazônia pro equilíbrio do clima no planeta inteiro? Se a gente sabe que estão acontecendo por quê? E eu cheguei a essa conclusão. Dentro de mim, aqui, com a minha experiência de vida, com a minha profissão, informação apenas não basta. A gente tem que aprender a tocar o coração das pessoas. A gente tem que trabalhar no nível emocional e espiritual com todo mundo, no nível despertar massa crítica, pra que mais e mais pessoas comecem a compreender, com o sentimento delas, a importância dessa floresta, pra além do cérebro, da mente. Porque informação cognitiva a respeito da Amazônia e de outros problemas que a gente tá enfrentando nesse momento na humanidade, todo mundo já tem. A virada de salve acontece pelo sentimento, pelo coração. Beleza. Terceira fase do processo de despertar pela ecologia profunda é o comprometimento profundo. Porque depois que eu tenho uma experiência profunda, que é arrebatadora, e que acontece de várias maneiras, e eu começo a me questionar, eu quero fazer alguma coisa a respeito daquilo? Eu me comprometo a fazer alguma coisa. Então, depois que eu tive essa visão e fiz os meus questionamentos, eu decidi me mudar pra Amazônia. Aliás, senti que deveria me mudar pra Amazônia e obedeci. E comecei a trabalhar, e mudei a minha carreira inteira. E me tornei uma jornalista ambiental pra proteger a floresta. Então, e esse movimento acontece de maneiras muito diversas com todo mundo. Aí é onde entra a ecologia profunda, essa filosofia dentro dessa tríade. Eu digo que a ecologia profunda, ela nos traz um olhar mais sensível, um olhar mais aprofundado, não é leviano, é um olhar de ética profunda, que faz com que a gente, sim, comece a se questionar sobre a nossa postura aqui no planeta. E ela pode desaguar em muitos caminhos diferentes. Como eu trato as pessoas que trabalham comigo? Como eu trato os moradores de rua? Como eu trato quem tá me servindo num restaurante? Como eu trato a minha família? Como eu tenho tratado a mim mesma? Como que eu lido em relação à produção de lixo na minha vida? Eu tô sendo responsável o suficiente? O que eu posso fazer de melhor? Como que é a minha conexão com a natureza? Eu vou pra natureza com pressa? Ou eu vou pra natureza disposta a ouvir, a sentir o que ela tem pra me trazer? Peraí, por que eu tô aqui? Por que eu tô viva? Qual que é a minha missão nesse planeta? Eu tenho certeza que eu tenho alguma. Eu quero deixar um impacto positivo aqui. Qual é esse impacto? Então, a ecologia profunda, ela nos inspira a encontrar muitas respostas e a mudar a maneira como a gente se comporta aqui. E isso numa escala grande, poxa, imagina quanto impacto positivo a gente não pode causar no mundo a partir desta filosofia que ainda é pouco conhecida. Ela precisa ganhar mais força, ela precisa ganhar mais destaque. Eu te agradeço por ter feito essa pergunta, que é o que os indígenas, nossos amigos indígenas, já temos falado há tanto tempo, né? Que é o cuidado consigo, o cuidado com a comunidade, o cuidado com as outras espécies. Imagina se a nossa ética for a ética do cuidado pra tudo na vida. O que que não muda, hein? Um gancho que eu acho legal, você fazendo todas essas provocações, está me lembrando de um episódio que eu gravei aqui, que a gente gravou aqui no podcast com o Diego Francisco, que é o Head de Marketing da Farm, porque a Farm é uma empresa que passou por muitas transformações que vão muito de acordo, vão muito nessa direção desses questionamentos que você está falando. E a partir disso, trouxe diversas novas práticas na empresa, né? Até um movimento que foi coordenado pela Tássia Abreu, na época a Head de Marketing da empresa, Head de Marketing e Sustentabilidade, que inclusive trouxe muitas coisas do Gaia Education, que é uma instituição aqui no Rio de Janeiro que você também estudou, né? E vou colocar essa conversa aqui com o Diego Francisco no link, porque isso, né? Isso vai pra além das pessoas, essa responsabilidade também se estende para as marcas, né? Eu estou fazendo esse link porque, no final das contas, é um podcast que tem como base o tema negócios, então é sempre bom lembrar, né? Que marcas também são capazes de realizar esse tipo de questionamento e transformações a partir das respostas que vão sendo encontradas nesse caminho, né? Como é que você enxerga essa responsabilidade das empresas? E olha só que bacana, a Farm, através da Tassi, foi uma das primeiras empresas que se abriu para receber de mim workshops de ecologia profunda. Que legal! Como é que é o workshop para as empresas que você faz? A gente reúne um time de pessoas que os gerentes de RH... Eu não sabia disso, essa conexão. Pois é, são workshops para empresas, para organizações, onde a gente reúne várias pessoas que trabalham nessas organizações e ajuda essas pessoas a compreenderem, não só pela teoria, mas também pela prática, o que é a ecologia profunda e o impacto que ela pode ter no nível, reação em cadeia para as empresas, tanto dentro, as empresas no nível mais institucional, quanto fora, quanto o impacto que elas provocam no mundo. Então, por exemplo, no que eu fiz com a Farm, três workshops, a gente se reuniu em um deles, por exemplo, toda a equipe de marketing, todas as estilistas da Farm, a gente fez várias vivências de conexão com a natureza, pensando a natureza de uma maneira muito fora da caixa. Por quê? Porque as estampas da Farm estão sempre relacionadas à natureza, são sempre relacionadas à natureza. E o meu questionamento foi, bom, se as estampas da Farm são todas voltadas à natureza, vamos trabalhar, então, para que essas estilistas sintam a natureza de uma forma muito mais profunda, para que elas consigam transmitir isso através dessas roupas, para que elas façam criações baseadas no coração delas, no que elas têm de mais puro e bonito da conexão com a natureza, com as outras pessoas. Então, foi uma oportunidade das pessoas se encontrarem para além das suas responsabilidades como colegas de trabalho, as pessoas se encontraram num nível pessoal. Eu digo isso porque em todos os workshops que eu faço, eu falo, ok, então pega aí a sua máscara, a sua roupa de head disso, head daquilo, ou de gerente, sabe? Deixa da porta para fora, vamos virar todos os seres humanos aqui, vamos nos conectar no nível, né, ser humano com ser humano. Então, desses workshops nascem pessoas que descobrem coisas sobre os seus colegas de trabalho, passam a admirá-las mais, o respeito fica mais forte dentro das organizações, o nível de empatia, colaboração, e também o que esses workshops ajudam é vamos despertar a motivação. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente tem o interesse de provocar impacto positivo no mundo? Por que a gente trabalha nesse lugar? Então, é resgatar o porquê, é resgatar a paixão de novo, o entusiasmo, e isso se consegue através da união dessas duas coisas, empatia, conexão de humano com humano, empatia, conexão de humano com outras formas de vida. Tem outras empresas que você fez esse trabalho aqui no Brasil, assim, que você acha interessante comentar? Eu fiz com uma organização que se chama Nossas, eu não sei se o nome da organização é Nossas agora, mas era parte da purpose, que também é uma rede de impacto super poderosa, e mesma coisa, foi muito lindo, e os feedbacks que eu recebi das pessoas foram do tipo que mais me marcou, que eu até coloquei no livro, no meu livro, foi de um moço que chegou pra mim e falou, nossa, eu sempre olhei com muita desconfiança pra esse tipo de workshop, pra esse tipo de trabalho, mas eu posso te dizer que é a parada que mudou a minha vida. Por quê? Porque quando foram trabalhar no dia seguinte, se olhavam de maneira diferente, sabe? Se compreendiam de uma forma diferente e com muito mais paixão pra provocar mudança. Então, e apliquei essa mesma metodologia também na Austrália, onde eu morei, trabalhei levando a ecologia profunda pra uma universidade, a Universidade Latrobe, pra pesquisas em relação a mudanças climáticas, unindo comunidade que estava em guerra, uma parte da comunidade querendo desenvolvimento dos Alpes australianos, outra parte da comunidade querendo conservar os Alpes australianos, e eu coloquei todo mundo pra conversar, desde o mesmo nível, a partir da conexão que todos sentem com os Alpes, mostrando que eles têm muito mais coisas em comum do que eles imaginavam, né? Então, tem caminhos, tem caminhos, e a ecologia profunda, ela pode provocar, sim, conexão, questionamentos e novas formas de atuação, que são muito mais urgentes e adequadas pros tempos que a gente tá vivendo. Não dá pra gente criar uma nova sociedade agindo conforme os velhos paradigmas. Não dá. Não dá pra criar um novo repetindo a fórmula do velho. E a gente tem uma enorme responsabilidade nisso. Enorme responsabilidade. E todos esses gerentes, esses líderes de empresas, líderes de organizações, que são visionários, eles precisam de uma coragem muito grande pra bancarem, abrir espaço dentro dessas empresas e organizações pra que esse novo se instale. Porque é o que vai acontecer. Quem tá despertando pra isso agora, pra mais responsabilidade social, ambiental e humana, com as pessoas que trabalham nessas organizações, tá na frente. Porque é isso que os novos consumidores, os jovens de hoje, é isso que as pessoas estão querendo das empresas. Carina, fala um pouquinho sobre a sua experiência na Schumacher College, porque eu acho que é uma instituição que é muito relevante, né, dentro desse movimento de transformação que você tá falando, né, dessa nova percepção sobre valores relacionados à natureza. E você teve aula lá com a Joana Macy, né, que é uma ativista ambiental renomada também, que traz um conceito que é o trabalho que reconecta. E acho que você falou no livro que essa experiência lá, o mestrado que você fez lá, né, de ciências holísticas, foi um marco muito importante na sua transformação, na forma como você vê o mundo e como você implementa o seu trabalho hoje. Queria que você falasse um pouquinho do início, até como você conseguiu chegar nesse mestrado, até também os principais aprendizados que você teve por lá. Quando eu comecei a estudar Ecologia Profunda, eu, que foi no GAI Education, eu decidi cair de cabeça mesmo, e eu descobri a Schumacher College, e descobri que a Schumacher, todos os cursos, são embasados pela filosofia da Ecologia Profunda. E decidi passar 15 dias na Schumacher College para fazer um curso com o Satish Kumar. Dei uma palestra no meio do período desse curso, falando sobre o projeto Reconexão Amazônia. Satish Kumar é o fundador da... Isso, é o fundador da Schumacher College, é um indiano incrível, um homem extremamente sábio, que já passou dos seus 80 anos de idade, continua viajando o mundo, dando palestras, tocando o coração das pessoas, ensinando muita coisa. Ele é uma grande, grande, grande inspiração. Conheçam. E o Satish, ao final da minha palestra, onde eu falei sobre o Reconexão Amazônia, e a importância da conexão emocional com a Amazônia, como necessidade de virar política pública para a conservação dessa floresta, ele me convidou para fazer um mestrado. E eu vou contar primeiro como foi o mestrado, e aí eu conto como foi a saga que eu consegui estudar nesse lugar. Porque é um lugar muito, muito, muito caro. O mestrado lá custa... Na época custava 22 mil pounds com pound a 7 reais. Então, realmente, um grande desafio. Isso foi quando? 2015. 2015. 2015. Um grande desafio para uma jornalista ambiental, não é mesmo? Não é? Ela trabalhava em ONG, jornalista ambiental morando na Amazônia, realmente um grande desafio, 22 mil pounds. Enfim, a Schumacher é uma... Eu vou começar por aí. Por que eu quis estudar lá? Porque a Schumacher, ela é uma instituição de ensino que vive o que prega. Como a gente diz em inglês, walk the talk. Então, é uma instituição não hierárquica. O que isso significa? Que as pessoas que estudam, trabalham na Schumacher, todas elas cozinham, todas elas limpam, todas elas plantam, todas elas colhem. É um rodízio de limpeza e de preparação, de organização de todo o college, que nivela as pessoas ao mesmo nível. As aulas são bem disruptivas, completamente fora da caixa. Então, por exemplo, o dia que a gente vai aprender sobre teoria de Gaia, que foi cunhada por James Lovelock, onde ele comprovou por modelos matemáticos que o nosso planeta não é uma coisa girando randomicamente no espaço, mas sim um ser vivo com a capacidade de se auto-regular. Na teoria de Gaia, quando a gente aprende a teoria de Gaia, o professor, meu professor foi o Stephen Harding, ele, antes de começar a ensinar, ele pedia que todo mundo fechasse os olhos, ficasse em silêncio, ele tocava um violão com uma música extremamente tocante que te levava já a entrar naquela vibração de uau, vou aprender algo incrível aqui, o que é isso que ele está fazendo? E quando todo mundo naquele sentimento é que ele começava a ensinar. Então, ele primeiro abria o coração de todo mundo para depois jogar a informação na mente das pessoas. É pelo coração, começava pelo coração. Então, a Shumaki, ela tem... Tinha professores indígenas, por exemplo, de várias partes do mundo, que convidavam os alunos de todos os cursos a participar de caminhadas na floresta, contação de histórias, as palestras que eles davam eram abertas a todos, então não precisava estar necessariamente em um curso para ouvir aquele professor. O Charles Eisenstein, que é o autor de Sacred Economics, Economia Sagrada, um grande pensador no nosso tempo, estava lá dando aula. Todos os professores sentam na mesma mesa, no efeitório, não existe separação. Então, tive a oportunidade de conversar com o Charles, que, inclusive, me deu muito apoio para esse crowdfunding que eu fiz. Então, é uma instituição de ensino muito, muito à frente do nosso tempo, que reúne os principais pensadores que estão pensando, articulando, criando e materializando um novo mundo. Um novo mundo onde a ética e o respeito a todos os seres é base. É base. Quando você parte desse princípio, a economia é pensada de uma forma totalmente diferente, a educação é pensada de uma forma totalmente diferente, meios de comunicação totalmente diferentes, sabe? É uma reação em cadeia. Como a gente cuida da terra, faz a agricultura, é completamente diferente. Então, Machu Machu, a gente vive esse novo mundo. É uma oportunidade incrível de ficar um ano num lugar, vivenciando o futuro que a gente quer para o planeta inteiro, para daqui 30 anos, 20 anos, o que a gente quer é isso. Então, a Schmacher é uma escola para visionários, é um lugar para pessoas de mente aberta e com muita, muita vontade de provocar mudanças positivas, impacto positivo. Tudo pautado pela ecologia profunda. Então, quando eu fiquei sabendo do mestrado e o Satish me convidou para participar do mestrado e me deu uma bolsa de estudos pelo Schmacher College, mesmo assim, ainda faltariam cerca de 19 mil pounds para que eu conseguisse estudar. Então, eu coloquei toda a grana que eu tinha na vida e fiz uma arrecadação, fiz um file funding, comecei a pedir dinheiro para todo mundo. O meu vídeo viralizou, por quê? Porque é isso, eu sempre fui uma pessoa muito comprometida. Isso, em 2015, estava no início ainda esse modelo de crowdfunding. Exatamente. Isso, em 2015, aí eu fiz um vídeo, comecei a dar palestras na Schmacher falando para todos os alunos de todos os cursos o que eu queria fazer, compartilhando a minha experiência na Amazônia. Isso, o dinheiro foi entrando, entrando. Eu sei que em quatro meses eu consegui levantar 145 mil reais, mais ou menos. Que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu nunca tive essa grana na minha conta e consegui levantar isso em quatro meses para conseguir estudar. E foi incrível a minha experiência, eu conto tudo em detalhes nesse livro. E logo depois de ter estudado o National Geographic College, foi quando eu fui para os Estados Unidos para estudar o trabalho que reconecta com a Joana Mace. A Joana Mace também, né, é um dos grandes nomes da ecologia profunda no mundo. A gente tem Safis de Comara, a gente tem Joana Mace, a gente tem o Stephen Harding, a gente tem o John Seed na Austrália, que eu também tive o prazer de participar de alguns workshops com ele, me aproximar dele. Então, eu fui muito atrás de aprender ecologia profunda com os principais professores, assim, que ainda estão vivos falando sobre isso, ensinando isso. E a experiência de estar com a Joana Mace também foi muito poderosa, porque eu vi uma mulher extremamente forte, na época que eu fiz um workshop com ela, acho que ela estava com 91 anos, alguma coisa assim. e uma senhora, sabe, forte, desperta, assim, na sua paixão de continuar trabalhando pra gerar impacto, ensinando os mais jovens, passando o bastão dela pra todo mundo, é de uma grande, de uma inspiração. Então, às vezes, quando eu me sinto muito cansada, e quando eu falo, nossa, gente, tô muito cansada, o mundo, nossa, quantos desafios, será que vai dar? Ah, eu lembro da Joana, eu lembro do Satístico Mar, sabe, eu lembro da Jane Goodall, que tava até um mês atrás, tava na Austrália dando palestra pra 400, 500 pessoas, e todos eles na faixa entre 80, 90 anos de idade, se não mais. A Joana Mace, ela traz esse tema de trabalho que reconecta, né, que você fala também no livro, o que que é isso? Trabalho que reconecta é uma metodologia que foi desenvolvida pela Joana e por outras pessoas, muito inspirada na teoria da complexidade, nas tradições xamânicas e budistas, e na ecologia profunda, são vivências que ajudam as pessoas a sair da mente e pro coração. Em relação à causa que elas defendem, independentemente da causa, não importa qual é a causa, o trabalho que reconecta ajuda as pessoas a se reconectarem, e a base do trabalho que reconecta é a natureza, porque a natureza não é assim, a minha causa é a causa ambiental, eu sinto que a causa ambiental ela deve ser a causa de todos nós, porque quem é que sobreviverá neste planeta se não houver água para as pessoas beberem, se não houver, sabe, condições das outras formas de vida existirem, se essas outras formas de vida forem destruídas por nós, nós também seremos destruídos, se essas outras formas de vida forem cuidadas por nós, nós também seremos cuidados, então o que o trabalho que reconecta faz, ele também nos reconecta com a causa primordial de todas as causas, que é o planeta Terra, então nos ajuda a entrar nesse nível de conexão profunda com o planeta, e é impossível participar de um workshop do trabalho que reconecta sem estar profundamente mexido, questionando muitas coisas na vida, e ele tem três fases, que ela chama de fases de espiral, a primeira fase é a fase da gratidão, então a gente faz várias vivências que nos ajudam a nos conectar profundamente com a fase da gratidão, a segunda fase é honrar nossa dor pelo mundo, então é quando a gente entra, a gente sai da fase da gratidão e entra na fase do ok, vamos falar sobre os problemas que estão acontecendo e como a gente se sente em relação a esses problemas, vamos olhar para as nossas dores, vamos olhar para os nossos sentimentos, vamos entender isso aqui? E eu faço só um parênteses aqui dizendo que a Joana ensina que um coração partido ele se parte aberto e dentro de um coração aberto cabe um mundo, ou seja, a nossa dor é o nosso poder, fingir que não vê é um problema, o que eu conto no meu livro também, eu entrei num estado de profundo desespero porque eu achava que a minha dor era menos importante do que a dor que eu estava vendo na Amazônia, não é assim, a gente tem que olhar para a nossa dor, a gente tem que aprender com ela e transformar essa dor em paixão por justiça para seguir agindo e trabalhando por um mundo melhor, sempre. Então é importante falar de dor, é importante, muita gente quer sair correndo quando chega nessa fase ou quando eu falo sobre, não, não, é o contrário, se a gente não sentisse dor a gente não seria que change makers a gente de mudança trabalhando para tornar o mundo melhor, você sabe muito bem disso, que você também é um change maker. E eu vou para a terceira fase, só para terminar, a terceira é enxergando a coisa com um novo olhar, a terceira fase do trabalho que reconecta é enxergando com um novo olhar, que é ok, então a partir dessa gratidão pela vida, a partir da minha compreensão das dores que eu sinto, dos problemas que eu enxergo, quero enxergar a coisa dentro de um outro lugar e compreender o meu poder e os meus talentos e as minhas capacidades de fazer a mudança e de daqui para frente me tornar uma pessoa mais conectada comigo mesma, com outras pessoas e com o planeta. Então é bem profundo mesmo o trabalho que reconecta. Muito forte essa analogia do coração quebrado também que você trouxe, enfim, acho que esses pontos e aí é isso, entra nessa coisa do autocuidado, você fala muito o livro, ele vem muito a partir da sua experiência, da sua história com o burnout que você sofreu depois de cinco anos, imagina, trabalhando na Amazônia, lembrando que o Brasil, assim como você também traz esse dado no seu livro, é o segundo país que mais mata ambientalistas no mundo, dentro desse contexto quase que desesperador em relação aos rumos que o meio ambiente vem tomando, a gente tem até termos novos surgindo em relação a isso, a eco-ansiedade que tem afetado até grande parte dos jovens que estão com muita dificuldade de lidar com esses desastres climáticos que vêm acontecendo com cada vez mais recorrência. Acho que você já trouxe alguma liga dentro dessa ideia, mas como permanecer positivo e usar isso como um potencializador da luta e não se desesperar e não cair no burnout que foi o seu caso, eu queria que você desse um pouquinho a sua visão sobre isso para as pessoas que também estão sofrendo a partir de alguma luta, de alguma causa que elas estão defendendo mas que não estão vendo ali também muita esperança. Quando a gente percebe um problema na sociedade, no mundo, algum problema seja de que ordem for e sente uma dor em relação a esse problema, assim me incomoda é porque eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Então é mais ou menos o caminho que a gente traça, agentes de mudança, a gente percebe o problema, fareja a solução, sabe aonde a gente pode caminhar, sabe o futuro possível e trabalha por ele. Só que os desafios são realmente muito grandes porque agentes de mudança são visionários. Visionários estão sempre à frente do nosso tempo, sempre. O que isso significa? Que a grande maioria das pessoas não vai entender. Então são julgamentos no nível familiar, de relacionamentos de vários níveis diferentes, ou é um esposo ou uma esposa que não entendem o que está acontecendo, que questionam. Acaba chegando também no ponto que a gente se dedica, então além dos julgamentos da sociedade, da família, dos amigos, a gente também passa por momentos de tantos desafios, de trabalhar muito, ganhar pouco, e enfrentar os, eu vou usar entre aspas aqui, inimigos desta causa, né? Então trazendo aqui a experiência que eu tive na Amazônia, os, entre aspas, inimigos da minha causa, né? Eu falo entre aspas porque hoje eu saí de uma posição de guerra e eu estou mais enxergando essas pessoas como profundamente ignorantes mesmo. A gente sai desse, quando a gente enxerga esses inimigos e começa a trabalhar, são tantos os desafios, tantos os desafios que às vezes dá vontade de desistir, sim. E quando a gente vê a situação do planeta, a situação do mundo, é como se todos os dias a gente estivesse enfrentando um Golias. Todos os dias não é só um leão, não. Um leão já ficou pra trás, a gente tá enfrentando dragões. Todos os dias, né? Manter a esperança tomando porrada todo dia, trabalhando duramente pra fazer a mudança com tantas forças contrárias ao mesmo tempo, realmente exige duas coisas muito, 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 muito importantes que eu me inspiro na profecia dos guerreiros de Shambhala, que é uma profecia zen budista aqui pra compartilhar com você, que é a gente precisa entender que toda ação tem uma reação. Então, tudo que eu fizer vai provocar uma reação no todo. Então, por mais que pareça que a minha ação hoje é irrelevante, eu preciso confiar e saber que pela lei, pela lei da complexidade, pela lei, essa ação, ela vai ter uma reação positiva, seja no meu tempo, seja num tempo em que nem eu esteja mais viva aqui no planeta Terra. A gente vai provocar esse impacto. Às vezes a gente não vê no curto prazo, mas vê no longo prazo. É bom a gente saber disso pra não perder a esperança, saber que tudo que a gente faz é válido, toda ação positiva é válida, é válida. Ah, mas é pequena, tô chegando só no meu sobrinho, você sabe se o seu sobrinho um dia vai ser o presidente da república e ele vai aplicar a ética que você ensinou pra ele quando ele tinha 15 anos, você sabe disso? Não sabe. Então, assim, siga fazendo a sua parte, por mais que você às vezes acredite que a sua parte é pequenininha demais, não é pequena. Tá? É isso que eu quero dizer. Todo mundo que trabalha pra provocar impacto, provoca, mesmo não vendo ele na hora. A gente não pode ser imediatista, porque o problema é muito grande, então vai demorar pra gente resolver e tudo bem. Você foi lá, viveu na Amazônia, na linha de frente, mas não necessariamente os changemakers precisam de uma mudança, vamos dizer, entre aspas, radical, né? Você pode ser changemaker dentro da cidade, ali trabalhando na empresa, no dia a dia, são pequenas ações também que vão dentro desse... Exatamente, exatamente. É o que eu sempre, eu brinco falando isso pras pessoas, eu falo, você não precisa dar uma de carina e mudar pra Amazônia, entendeu? Não precisa fazer isso, você pode fazer a mudança aí, criando uma horta comunitária com os seus vizinhos, você pode fazer a mudança procurando influenciar a educação na escola dos seus filhos, você pode fazer a mudança, sim, criando um projeto de impacto dentro da sua empresa, sabe? revertendo uma parte do seu lucro para a regeneração do planeta. Sim, claro, você pode fazer a sua parte voltando melhor. E, Karina, você narra também grandes encontros, você já trouxe até alguns aqui, né, durante a nossa conversa, inclusive lembrando para o pessoal que eu vou colocar aqui os nomes, as referências que a gente vai citando na sinopse do episódio, depois, para quem quiser acessar, mas você tem muitos encontros, né? Você falou dos satis, da Schumacher, e aí você conta outros encontros também com a Gisele Bündchen, por exemplo, né? Você teve uma conversa muito profunda com ela, você deu consultoria de questões relacionadas ao meio ambiente com ela, você fez um curso também com a Maite Proença no Ebit Projeto, né? Lá em Ebit Poca. Fala um pouquinho sobre esses encontros e a importância deles nessa sua trajetória. Eu me surpreendo, né, com essas pessoas terem cruzado o meu caminho. Realmente, eu sou muito, muito grata. Eu e a Gisele, nós fomos apresentadas por uma pessoa comum, o Antônio Donato Nobre, que é um cientista incrível, um dos que eu mais admiro, que escreveu a contracapa do livro, inclusive. E a Gisele me marcou muito, porque numa das conversas que a gente teve, ela me disse por que que o meu foco era só a Amazônia, por que não o planeta inteiro? Isso realmente mexeu muito comigo, porque eu tava, ela falou pra mim, a Amazônia te limita, só a Amazônia? Por que só a Amazônia? Né? E eu era aquela pessoa 200 mil por cento focada só na Amazônia. Então, isso me levou a ter vários questionamentos e a repensar tudo o que eu estava fazendo. Veio daí, assim. E em relação à Maitê, realmente foi um encontro que a gente fez no Ibite Projeto com vários artistas, influenciadores e pessoas das ONGs, onde eu fiz uma vivência de ecologia profunda por três dias com essas pessoas e foi muito legal. Eu me sinto muito honrada de poder me aproximar, né? De pessoas que são bem conhecidas, que têm um poder de impacto muito grande, porque se eu consigo, sabe? Se eu conseguir fazer, assim, levar um pouquinho do meu aprendizado, sabe? De tudo que eu já vivenciei, se eu puder compartilhar com essas pessoas o que eu já aprendi também, quem sabe elas também possam aplicar isso na vida delas, nas empresas delas, entre as relações delas, nas mídias sociais delas, isso vai impactar milhões de pessoas de uma vez, né? Então, é uma troca. Eu aprendi muito com elas. Eu tenho certeza que elas também aprenderam comigo. Que honra e que responsabilidade, né? Que responsabilidade, que honra minha. E eu sou muito, muito grata a todos esses encontros. Muito grata mesmo. Eu gosto dessa, de como você conta sobre esses encontros no seu livro, porque você traz muita ideia de sincronicidade, né? Mas aí, já é um conceito que eu não vou explorar aqui não. Vou deixar para quem quiser, tiver curiosidade de entender mais, ler o seu livro depois para ver como isso se encaixou na sua vida. Vamos para a nossa dica de ouro. Aqui, Karina, eu queria te agradecer demais por essa ótima conversa, papo delicioso, muitos insights bacanas, fortes, poderosos, né? Que eu acho que todo mundo vai se beneficiar também. então eu queria suas considerações finais e uma dica de conteúdo para a nossa audiência que você, alguma coisa que você esteja lendo, vendo, ouvindo, que você acha que possa ser interessante. Ou se você quiser trazer alguma coisa que você trouxe no livro também ali no final, você dá algumas dicas no livro, pode ser também. E claro, convida a nossa audiência para ler o seu livro. Sim, então a primeira dica de ouro é essa, leiam o meu livro, né? Changemakers, A Coragem de Transformar ao Mundo, é lindo e tem perrengue, mas pode ser sem burnout que te inspire a caminhada. São muitas histórias que eu conto ali e espero que você sorria e se emocione ao ler e que te traga luz no caminho, né? Para que você se cuide ao longo da jornada. Eu gostaria de, sim, de indicar algumas pessoas que eu menciono no livro porque eu acredito que elas são fontes de inspiração para mim e referências profundas, né? Então o Statístico Mar acabou de lançar um livro que se chama Amor Radical que eu super recomendo que as pessoas leiam. Também lançado pela Bambuá Editora. Aliás, dica de ouro, vejam o site da Bambuá Editora porque eu brinco dizendo que é Ashmaf Ecoli em forma de livro, né? É uma editora que está visualizando o mundo em transição e publicando livros nessa direção. Então, todo mundo que quer pensar fora da caixa e se empoderar porque vem pela frente porque estamos vivendo, procurem os livros da Bambuá Editora, certamente. Gosto muito também do livro de sustentabilidade da minha amiga Fê Cortês, que é o Homo Integralis, muito, muito bacana. E tem um vídeo que me inspira muito, que eu também dei a dica no livro que se chama The Gathering of the Tribe, O Encontro da Tribo, que foi pensado, o roteiro foi feito pelo Charles Eisenstein, que é muito lindo para a gente assistir todas as vezes que bater um sentimento de solidão profunda o que estamos fazendo aqui, o que está acontecendo com o mundo. Vejam, vejam, porque é extremamente inspirador. E uma frase que eu quero muito deixar, na verdade, são duas. A primeira vem de uma profecia, que é a profecia Ropi, que diz nós somos aqueles por quem estávamos esperando. É muito verdade. E outra frase, é uma frase que eu aprendi na Austrália. É tempo de sonhar. É tempo de sonhar. O mundo de hoje precisa de sonhadores, de sonhadoras que sonhem grande, que sejam sonhos altruístas, que sejam sonhos que visem o bem do todo. É tempo de sonhar. Quando a gente sonha, a gente se movimenta e a coisa acontece. Carina, muito obrigado. Muito obrigado a você que está assistindo ou ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente segue nas redes, no Instagram, o arroba Casa Ferjan. Se você quiser falar direto comigo, eu estou no LinkedIn, a Yuri Campos. Eu vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Carina, onde o pessoal te encontra? Tenho meu Instagram, é arroba carina com k.mioto, m de maria i o t t o t de tatu. Meu site também, www.carinamioto.com e me procurem, me procurem. Vamos conversar. Obrigado, Carina. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. E aí E aí E aí E aí